Ah, que beleza, pode quebrar sobre amor Mas eu não sou publicitário, e a minha voz é de pajé Eu te escrevi uma carta, cheia de frases de impacto E se precisar alguma coisa, é só pedir o que eu faço Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Te fiz um humano, feliz, sabe, sobre cerdos na colônia E é sobre o teu bico curado, e os meus olhinhos puxados É sobre a tua pele branquinha, me volta pra ficar morena Se não te recorrer na praia, não precisa nem estar no meu Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Colô 1 또 bacteria que eu te leve, eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir Obrigado.